Você não tava tenso? Não, mas agora é sério, mano. Isso é um motivo que nós estamos dando brecha. Se parar pra pensar, nós estamos dando brecha. Tá ligado? Nós deu brecha pra isso acontecer. Galera do céu. Eu não vou dormir aqui, velho. Sozinho. Nem fudendo, mano. Nem fudendo. Fala aí, galera. Seguinte, eu tô indo lá pra Curitiba agora, mano. Vou conversar com o Vini. Vou conversar com o Juan. Esses dois precisam voltar agora pra casa, mano. Urgente. Os caras tão lá em Curitiba como se não houvesse o amanhã, tá ligado? E eu tô aqui nessa casa gigante, assombrada. Casa que bandido invadiu. Mano, vou surtar, velho. Então é o seguinte. Vou lá pra Curitiba agora. Vou contar pros caras que a casa foi assaltada, invadida. E os caras vão ter que voltar comigo, velho. Sério, eu não vou ficar aqui, mano. Olha isso aqui. Olha isso. Olha esse silêncio. Não, não vou ficar aqui não, velho. Tá louco. Vou pegar a chave do carro ali e vou partir, rapaziada. Vou pra Curitiba. Chegando lá, se eu conseguir encontrar os caras, eu volto com vocês. Fechou? Rapaziada, tive que vir pra Curitiba contar pra vocês, mano. Você viu o que aconteceu lá em casa, velho? Mano, pela videochamada, você diz, né? Sim, pela videochamada, velho. Mano, que pior, né, velho? Vé, eu vim buscar vocês. Vambora. Só pode te dizer uma coisa, velho. Eu dei muita risada, velho. Quando você viu o Mano lá, é que acho que essa parte eu não tava gravando, né? Por YouTube. Não tava, não tava. Família, eu juro por Deus, o morcego é o cara mais cagão do planeta. Não, você que que você ia fazer? Eu sei que você ia fazer. O cara achou um celular lá dentro. Não, mas ó, velho, ele tava com a minha arsoste na mão. Aí eu falei, coloca na cintura, por causa da ponta laranja, né? Aí, beleza, ele colocou na cintura. Ele entrou gravando pra nós com o celular assim, ó. Família, tem um celular aqui. A arma caiu no chão, família. A arma. Eu derrubei a arma, você ia correr, não me tranquei no meu quarto. Você é uma arma de verdade, um bandido ia pegar a arma. Briga pra polícia, briga pra polícia, briga pra polícia. É um 9-0, é um 9-2, é o quê? Eu liguei pro bombeiro, mas não ligava pro polícia. Eu dei muita risada. Mano, mas ó, vocês não estavam tensos? Não, mas agora é sério, mano. Isso é um motivo que nós tá dando brecha. Se parar pra pensar, nós tá dando brecha, tá ligado? Nós deu brecha pra isso acontecer. Mano, mas é, porque o Vini, o Vini tá aqui no Curitiba há quanto tempo? Três semanas. Duas semanas, duas. Três semanas. Eu cheguei sábado retrasado, sábado que vem faz três. Aí, o cara tá virando Paranaense, olha o estilo dele. Ô filho, respeita, parça, eu sou Paranaense. Verdade? Mas tudo é Paranaense, filho. Pois é, mas lá ele fica com roupinha de praia, aquele que ia andar desbochado, sei lá. Desbochado. Como é que eu falei? Eu tô com a camisa de dia. O cara montou outra equipe, filho. O cara nem quer gravar com nós, né? Olha lá, o que é um tênis do Vini, filho. Esse é o meu. Ué, aquele é meu, filho da puta, esse é meu. O dois é meu. Eu engomberei o boot dele. Você lançou um pula, filho? Você lançou um pula? Não, eu roubei o dele mesmo. Ele esqueceu. Aquele lá que tava lá em casa, caralho. Que você achou a verdade. Caralho, filho. Ele não deixou usar o bagulho pra ele usar. Pois é, ele pegou pra ele. Ele achou que ele ia guardar pra mim, mas ele pegou e tá usando. Nunca mais me deu uma coisa. Ele montou outra equipe nova em Curitiba, filho. O Bolí de Cardo e a Mônica. A Mônica. Que tipo o Vini vai embora? Fala a verdade. Ele falou, posso falar? Pode. Nunca mais, filho. Ah, ouvindo. Eu não falei isso, filho. Você tá mentindo? Você tá colocando palavras na minha boca? Mas tem que ir pra casa, viado. Eu não vou morar lá sozinho. Eu juro, eu vou na imobiliária hoje e vou entregar a casa. Mas montou o bagulho, precisa de todo mundo voltar. Pronto, filho. Ah, nem tem que ir ao de contrato. Eu quero expulsar nós. Eu vou dar graças a Deus, viado. Mano, mas por que você não vai embora? Vamos embora comigo agora? Agora não dá. Por quê? Porque eu tenho vídeo pra gravar ainda aqui em Curitiba. Assim, ó, o meu conteúdo lá em Bona. O Vini tá enrolando, ele não quer ir embora. Escuta, escuta o que ele vai falar. Lá em Bona, o meu conteúdo tá Nutella, pia. Tá muito Nutella. Eu sou hardware, pia. Mas aqui você vai se matar. Você quase matou o rosto, tem noção? Eu não. Ele que é burro, que quis ir atrás de mim. Cadê? Eu consigo um pedacinho do teu vídeo pra eu mostrar pra galera aqui o que você fez? Pia, isso daí é segredo de justiça. É. Sério? Verdade. Galera. Mas eu mostro pra você aqui, ó. Vou mostrar. Vou mostrar só um pedacinho? Não, quer deixar? É teu vídeo, deixa. Não, eu mostro pra você. Então tá, mano, você viu que você quase perdeu o pé? O que você tem na cabeça? Quando? Você viu que ele quase perdeu o pé? Eu vim, eu ia pulando o trem. Mano, você não viu? Ah, você não viu eu e o Vini subindo você pelo WhatsApp? Eu não vi. Mano, eu vou almoçar, viado. Juro por Deus. Eu e o Vini fico meia hora rindo de você. Mano, eu juro por Deus, foi isso daqui do teu pé da linha do trem, viado. Quando você pulou. Nada a ver, eu pulei pra fora, sim. Cala a boca, galera. Foi com o pé pra baixo. Não, era nem grama, sim. Ele pulou, sim. Ele tava endurado aqui, ó. Ele realmente pulou pra fora, só que o animal rolou pra dentro. Mano, ele quase caiu debaixo do trem. É verdade, eu rodei pra dentro. Ele quase caiu debaixo do trem, viado. Mano, quase caiu debaixo do trem, viado. Faltou isso aqui, ó. Juro por Deus. Você vai ver. Quero ver você relar naquele trem pra você subir naquele trem, então. Ah, vai se fuder. Então vai se fuder lá, então. Ô, mostra, Vini, mostra. Olha isso daqui, viado. Quero ver. Cadê? Tem um pedacinho? Vai, vai, vai. Olha lá. Olha o pé, Vini. Mano, quase perdeu o pé, viado. Vai se dar com o vídeo de Bruno já. Meu Deus. Tá saindo análise no YouTube, esperando pra sair. Mano. O vídeo mais insano do YouTube, parceiro. Ele quase perdeu o pé. Faltou o pé. Eu e o Vini começamos a zoar você no WhatsApp. Mano, a gente não aguentava. Eu e vi, filho. Não, na verdade foi eu que mandei pra ele, tá ligado? Aí ele falou, mano, o Juan quase se acidentou, viado. Mas como que você viu isso? Ele me mostrou um pedacinho do vídeo. Eu falei pra ele, caralho, imagina o Juan ia chegar sem perna. Aí ele ia ter uma perna de madeira. Eu falei, eu ia fazer um vídeo e roubei a perna. Aí ele falou isso, tá ligado? O meu amigo tava muito rápido, filho. O meu amigo tava muito rápido. O Vini falou que ia fazer um vídeo roubando tua perna de madeira. Aí eu falei que ia fazer um vídeo que o Cubinho comeu tua perna. O Cubinho comeu. Muito bom. Meu amigo deixou a perna dele secando no varal, mano. Ia dar muito vídeo, filho. Ia dar muito vídeo. O cara veio pra cá. Você tá falando isso, mas tem muita gente que não tem perna, filho. Não, mas eu tô zoando de você. Tá ligado? Eu tô zoando de você. Tá imaginando como que seria. Nós tava imaginando os vídeos que a gente ia fazer com você. Mas hoje em dia é tudo perna mecânica, os bagulhos, filho. É, não, hoje em dia é diferente. É bom que ele ia quebrar. O Jetta, mano, ali com uma perna mecânica. Caralho! Nossa! Nossa! Não tá entendendo, filho. Perna mecânica, filho. Mecânico pro Jetta, caralho. Nossa, não entendi. Meu Deus. Galera, enfim. Eu tô aqui em Curitiba, mano. Eu vim buscar os caras porque eu não aguento mais. Eu tô sozinho lá na mansão dos guris. Os caras tá tudo aqui em Curitiba, ó. Tá o Juan, tá o Vini, tá todo mundo. Mano, eu só sei que eu preciso levar alguém. Eu não vou dormir sozinho na mansão hoje. Quem vai? Eu já entimei esse filho da mãe pra mim. Não vai. Eu vou com você, mano. Eu vou com você. Mas eu vou se ele for. Mano, eu tô dormindo sozinho, viu? Tem medo de dormir lá. E a Teve? A Teve não dorme com você? Não, a Teve vai dormir na mãe dela hoje. Tem que ir todo mundo, filho. Mano, a casa foi assaltada lá. A Teve não tem coragem nem de entrar dentro. Mas roubaram o que lá, filho? Isso é verdade. Mano, roubaram algumas coisas. Só quebraram os negócios lá embaixo também, né? Então, quebraram os bagulho do porão. Quebraram. E eu não tô achando o rodinho, filho. Ah, é? Aham, o cara roubou o rodinho, filho. Sério? Não sei. Será que tá trancado no quarto de alguém? Não sei. Não tá no teu quarto lá? Ah, faz um mês que eu não vou lá? Ué, tá vendo? Sim, roubaram o rodinho. Tá, mano. Eu vou embora, então. Meu quarto tá intacto, né? Ninguém tá usando lá. Nunca mais entrei lá. Vai ficar, mano? Tem certeza? Aqui só mais uns... Uns dois semanas. Tá, mano. Eu só vim contar pra você. Duas semanas é muito tempo, filho. Duas semanas. A casa foi roubada. O cara quer ficar mais duas semanas. Não, quer ficar mais... Sério mesmo. Ó, vou fazer assim, ó. Você volta quando nós voltar. Olha! É, vou voltar hoje, então. Hoje? Mano, eu peguei quatro horas de estrada só pra vir falar pra vocês. E por que você quer ir embora hoje, então? Você pegou quatro horas de estrada? Descansa, porra. Você chegou hoje e volta hoje também. Sim, mano. Como que nós vai deixar a casa sozinha? Não, não tá sozinha. Tá com Deus. Não, não, não. Isso também é foda, velho. Mano, a luz do porão tá acesa. Tá todas as luzes da casa apagadas e a luz do... Eu nem tive coragem de entrar lá dentro, mas... Ah, mano, meu Deus. O morcego é muito cagão, já. Eu entrei só com a polícia. Mano, os caras... Você não viu, filho? Os policiais fez uma puta operação no teu banheiro. Ah, é? Juro por Deus? Juro, filho. Os caras entrou rastejando assim no banheiro, duvindo, porque lá tem um buraco no fundo, né? Os caras entrou rastejando no teu banheiro. Juro! Juro! Gravei tudo, gravei tudo, mano. Os caras entrou rastejando no teu banheiro e falou, se tiver, tá aqui dentro. Caralho! Caralho! Meu banheiro foi investigado pela polícia, cara. Os caras fez toda uma operação, filho, por causa de um banheiro. Caralho, que top. Mas eu vou embora então, mano. Ah, meu carro tá lá na frente. Eu vim aqui contar pra vocês e vocês tão cagando pra casa e eu vou embora. Não, não, não é vocês, mano. Você sabe que eu tava lá. Eu vim atrás dele, filho. Não, mas... Sai da minha bota, chulé. Vai, você pra casa e tô... Aí, tá vendo? Oxi. O cara faz três semanas que não tá lá. Na moral, quer saber? Você vai pagar o aluguel, filho. Claro, eu tô falando que não vou pagar. Ah, só tô falando que você vai, pronto. Manda o fixe. Ó, então pronto. Aí, eu vou embora, tá. Fechou, vai. Valeu, valeu. Não quer ir lá na avó mesmo? Não, eu vou embora. Mas vamos jantar pelo menos lá, pra tentar convencer ele, cara. Tá, vamos jantar na avó então. Tentar convencer, mas senão eu não volto. Fechou? Valeu. Vamos aí, família. Vamos jantar na avó? Vamos jantar na avó? Só se tiver um pé de galinha. É. Ô, quer avó? Vamos jantar na avó? Vamos lá, Fechou, vamos lá. Tamo junto então. Ô, Fechou, vamos lá então. Você é muito cagoso, Fechou. Nós. A casa foi roubada, viagem. Mas você tem que esperar de se cagar, velho. Aqui é um vídeo hardcore, eu sou caveira, Fechou. Eu vi, Fechou. Mas seu vídeo é tão hardcore que você quase perde o pé do amigo, Fechou. Não foi culpa minha, viado. Ele que quiser, eu não. Chama ele pra ir pro trem. Meu Deus do céu. Falou então. Vamos lá pra casa do seu avô ou eu vou encerrar esse vídeo? Quieto aqui, Fechou? Meu Deus, Fechou. Cheio de sangue, Fechou. Jura? Caralho. É barro, Fechou. Vamos embora então, Fechou. Bom, galera. Eu tentei vir pra Curitiba, convenceu meus amigos de ir embora, né? A gente precisa resolver essa situação, mano. Entraram na nossa casa, eu saí lá de Balneário, vim pra Curitiba, demorei 3 horas de viagem. Vou levar os caras embora, tá ligado? Porque eu tava sozinho na mansão, tô sozinho na mansão, mano. Os terroristas tão vacilando comigo, mano. Tava vacilando, agora a gente tá de boa por enquanto. Mas, mano, era os terroristas vacilando e agora invadiram a nossa casa, mano. Tipo assim, eu preciso dos meus amigos, tá ligado? Eu preciso dos meus amigos, mano. Preciso dos caras tá lá comigo e eu tô sozinho, mano. Aí agora eu tô aqui, parado na beira de um poço de um lugar que eu nem conheço, mano. Nem conheço Curitiba. Tipo, eu vim pelo GPS, tá ligado? Mas é isso, mano. Vou vazar embora. Vim aqui na tentativa de levar os caras embora comigo, mas foi frustrante, mano, tá ligado? Não deu. O Juan quis ficar, porque ele tem uns negócios pra resolver. O Vini quer fazer uns vídeos aqui em Curitiba, então vai ficar. Ou seja, vou montar no meu golzinho, vou embora pra Balneário, vou ficar lá na mansão sozinho de novo, né, mano. Mas é isso aí, mano. Ai, mano. O que eu faço, galera? Roubaram a nossa casa. Vou fazer até um vídeo do que levaram lá, vou mostrar pra vocês, tá ligado? Mas é isso, mano. Deus tá comigo, Deus abençoe o rolê. Vou voltar pra Balneário agora e foda-se, mano. Não quero nem ficar aqui, tá ligado? Eu não vou nem ficar. O Vini me chamou pra dormir na casa da avó dele, mas tipo assim, nem vou ficar, mano. O Juan me chamou pra ficar também. E assim, a gente tem nossa casa em Balneário, mano. Eu não quero ficar aqui, tá ligado? Não vou deixar lá só, gente. Então se for pra alguém fazer um mal lá, vai fazer comigo dentro de casa, mano. Então é isso, vamos pegar a estrada lá e eu termino o vídeo com vocês, fechou? Tchau. Tchau. O que é o que é o que é?